como é como vocês tudo bem hoje vem trazer mais uma receita e pra nós aí agregar mais mais em é experiência para o nosso canal certo mas não que você deixa o seu like curto seu vídeo curto o vídeo certo e compartilhe para as pessoas certo que é isso é muito bom e nos incentiva também cada vez mais a fazer mais vídeo aí pra vocês eu lhe trazer uma receita deliciosa rápida e para o café da manhã ok mas uma crepe ou qualquer troca rápida certo o recheio você faz o recheio que você quiser você pode estar usando um recheio de frango um recheio de sardinha um recheio de carne certo eu vou ter um recheio de ricota hoje eu vou estar usando aqui um recheio de ricota uma ricota que eu fiz aqui da própria polpa do gergelim que eu fiz o leite do gergelim e vou estar usando esse recheio para nós estamos fazendo a nossa crepe ok para o café da manhã aqui os ingredientes vai estar tudo aí na descrição do nosso nosso vídeo aí tá ok vamos aí passo a passo para a nossa crepe ou temos aqui uma salterrante aderente certo de até pré aquecer já aqueci certo vou estar untando ela com um pouquinho de óleo ou azeite de oliva ou manteiga de sua preferência vou pingar aqui um pingo de óleo pingar aqui um pingo de azeite certo somente para que ela não grude que a nossa crepe ou não grude você pincela a sua a sua antiaderente certo e vamos estar colocando a nossa crepe ou na antiaderente vamos estar deixando ela cozinhar para baixo porque nós podemos virar ela vai se solidificar por completo certo aí você pode estar virando ela tá ok essa crepe ou que você pode estar fazendo para vocês para aquela pessoa que queira substituir o pão no café da manhã certo porque aqui vai a a massa da tapioca certo ovos eu coloquei aqui orégano coloquei açafrão coloquei aqui um pouco de azeite de oliva não são os elite são justamente o coloque somente o caldo o líquido do ou dos ovos ok para cada é para cada ovo você vai estar usando uma colher de sopa dessa uma colher de sopa dessa de é da massa de tapioca ok aí você vai bater você vai pegar os ovos vai bater ligeiramente vai colocar todos os temperos vai colocar a massa da tapioca que vai continuar batendo ok aí após bater você vai pegar a sua solteria vai colocar no fogo vai esperar aquecer vai pincelar um pouco de azeite de oliva ou a manteiga certo é um pouco de óleo certo somente para que a sua sua pancreca não grude na na sua filha só na sua frigideira ok aqui nós vamos estar virando vamos deixar cozinhar mais um pouquinho certo é que ela tem já viria a nossa nossa panqueca porque eu tô gravando uma mão só aí eu tive que dar uma pausazinha no vídeo para poder virar a nossa panqueca ok porque ela está toda da cozida que você aqui já posso tá virando ela e aqui a gente vai colocar colocando o nosso recheio toquei a nossa panqueca está toda a cozida ok ela está pronta toquei aí você pode estar subindo do seu pão no café da manhã gente aqui eu devia te esquecer vocês vão colocar os dois ovos ou os dois ovos aqui em um prato você foi bom combatei ele é bom bater os seus ovos vão colocar para cada ovos você coloca duas colheres de sopa de crepioca você coloca uma goleia de sobremesa de orégano é meia rasa de alçafrão e uma goleia de cafezinho de chá você me pega um pouco de azeite de oliva mas o mesmo uma coisa de sobremesa certo você vai bater você não vai colocar o leite você vai bater se você quiser tá colocando o leite para cada ovo você acrescenta uma coisa de sopa de leite para cada ovo de uma goleia de sopa de leite aqui eu não crescentei leite aí você vai bater a sua crepioca após o batimento da sua da sua mistura você vai misturar todos os ingredientes vai levar sua solteira para o fogo você vai esperar pré aquecer você pincela ela com um pouco de azeite de oliva e cola sua crepioca ok esperar a cozinha aqui é nossa nossa crepioca está toda pronta certo espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo né curta não esqueça de você deixar o seu like certo se inscreva aqui que isso aí não sentiu a galera fazer cada mês mais vídeo aí para vocês tá inovando aí procurando receita para o mundo está passando para vocês aí também aqui mas ela em minhas experiências do que vigente então é isso aí gente sempre a você estava substituindo seu pão aí no café da manhã certo é a tapioca não contém glúten certo você vai estar agregando proteínas que a proteína do ovos certo que contém vitaminas certo você vai estar agregando aí mais vitamina que o açafrão é você tem o orégano certo e você não vai estar bastante no trio no trigo aí para o dia todo aí você está consumindo o pão ok pra vocês e fica esse vídeo aí pra vocês tem um bom dia uma boa noite uma boa tarde não sei qual é que você está vendo esse vídeo aí você vê até o próximo vídeo e aí e aí e aí